O policial do batalhão de guarda com mais de 20 anos de corporação, Custódio Neves Neto, foi preso quando chegava para trabalhar na unidade. A droga estava escondida numa sacola plástica. O policial, que já era investigado por facilitar a fuga de um preso, disse que receberia R$ 2.000 pelo serviço. Ele foi autuado por tráfico de drogas e encaminhado ao Centro de Reeducação da PM. Horas antes, os presos Fábio José da Silva e Alex Rodrigo Silva Gomes conseguiram pular o muro do presídio usando uma corda feita com lençóis. Eles respondem pelos crimes de porte ilegal de arma, homicídio e assalto à mão armada. A Secretaria de Ressocialização vai investigar se houve facilitação na fuga por parte de outro policial militar que trabalha na unidade.